Eu vim acompanhando bastante as reuniões do prefeito Suma, hoje afastado, constantemente em Brasília, estava nos sinalmentos, só estava dependendo dessa questão da CETESB liberar a implantação dessa cerca aí, até por questão de segurança, não só de sinalização, mas também de segurança, acesso a animais silvestres, a pista, essas coisas que o senhor conhece muito bem. Mas após o afastamento dele, não se falou mais nisso. Eu não consigo ver nenhuma ligação entre o afastamento dele e o avanço das obras. Eu creio que a Infraero continua, a informação que eu tenho por parte da Infraero é que as coisas continuam andando normalmente, Zaidan. Eu não tenho ligação direta com a prefeitura, não tenho informações diretas e confesso que para nós não é necessário ter. Eu sempre, o ex-prefeito, o prefeito, ele é o prefeito afastado, eu creio que é o que você deve se referir corretamente, mas o prefeito Suma me pediu que fosse a prefeitura. Uma vez eu fui, inclusive, com um colega de uma das empresas aéreas interessadas em começar a operar imediatamente. Dissemos a ele a nossa visão, inclusive, que era de que não era necessário nenhum tipo de investimento faraônico enorme, porque o início deveria se dar de forma bastante simples e na medida em que as coisas fossem avançando, a gente ia ganhando complexidade. Terminal maior, estacionamento maior, mais serviços. Isso a gente deveria ir passo a passo, como de resto, como eu disse, a experiência, porque assim, o bom da aviação, como ela tem um século, a gente consegue ter muita experiência acumulada para ver onde acertou e onde errou. A informação, repito, que eu tenho da Infraero, que as coisas estão tramitando e que no segundo semestre a expectativa é que os caras possam estar pousando no aeroporto do Guarujá.